Olá, Shodan aqui de novo, hoje a gente está vindo com The Messenger. Metroidvania sensacional para PC e consoles. Hoje a gente vai fazer a última área 8-bit. Vamos lá? Chegamos aqui na Torre do Tempo. Vou mostrar para vocês que legal. Como é fácil. Não, não é muito fácil não. Não é nada fácil. Essa área é bem enjoadinha. Vou mostrar como derrotar facinho o chefe dessa área. De uma forma bem simples. Como é a dimensão dos lojistas, então... Em vez de ficar espaço, tem um fundo aí. Beleza. Vamos lá. Aqui não pode... Perder muito tempo. Quando a gente encosta nesses lasers, você morre instantaneamente. Deu certo. A gente fez algo mais ou menos arriscado. Não deu muito certo aqui. Muito bem. Muito bem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse pó de um negócio desse. É muito... Deixa eu ver os trick-e-triga, sabe? Seria legal. Olha o que. Se esse inimigo aqui é... A gente se confundiu. A gente se confundiu. Conseguimos o tempo. É bem enjoadinho, né? Não sei se pode ter notado. É bem enjoadinho, sabe? Mas é fazido. Tem muitos... Tem muitos... Tem muitos save, ainda bem. Tem muitos save. Isso acontece o tempo todo. Toda hora tem uma forma correta de passar, então... Deu certo, mais ou menos. Vamos abrir todo o caminho? Acho que não precisa, né? Acho que precisava, viu? Não, não precisa. Deu certo. Acho que aqui tem um save. Porque é bem enjoado essa parte também. Dá uma olhada. Quanto laser? A gente só tem 3 de HP. É uma olhada boa pra morrer muitas vezes. Ó. Técnica. Aqui acho que tem uma moeda verde que é facinho de pegar. Facinho, facinho. Olha. Não é muito facinho, não. Aproveitar que tá aqui, né, Tatão? Tá bom. A gente já morreu tantas vezes, então... Não custa nada pegar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu acho que a gente já está se aproximando do final. Só que não. Dá uma olhada a isso. É enjoadíssimo, né? Olha isso. Olha isso. Para lá, acho que eu vou pegar outra moedinha verde também. Não era o foco. Não era o foco e não é esse, né? Deixa para lá. Deixa essa moeda para depois. A gente vai ter que voltar aqui mesmo. Ainda não é o final. Normalmente o final tem... Dois lustres, né? Será que vai dar tempo? Ah, minha nossa. Deu. Dá uma olhada. Dá uma olhada a isso aqui, pessoal. Que loucura. Um pouco menos pesadelo do que parecia, não é? Dá um fim nesses magos, que eles são muito chastros. Deixar eles à vontade. Temos muita sorte de pegar aqui. Pegamos um daqueles... Como é que chama isso? Uma garrafinha. Uma garrafinha. Uma garrafinha de água. Uma garrafinha de HP. Ué. O que eu fiz de errado? Fiz algo de errado. Ah, foi isso. Acabei batendo mesmo no cristal. Agora a gente vai para o chefe. Esse aqui é o maior indício que tem o chefe. Essa área aqui que parece assustadora, mas não é. Não tem nada de... ...diferente nela. A verdade é agora que é o chefe. Esse chefe eu arranjei uma maneira de fazer ele até que ir rápido, vou falar aqui com os lojistas, com isso você passou do teste da vontade, agora com certeza a gente vai fazer aquilo, prepare-se mensageiro e contemple o poder de nossa ordem, você acenderá como escolhido, ou não será mais nada, chega de introdução, é o primeiro. Que audácia, vamos, acabamos pulando aí já, ó, vamos ver se eu consigo fazer. Vou voltar a pular na cabeça dele. Comecei a pular nas mãos aí. Cada vez que você bate nele acho que umas 4 ou 5 vezes ele muda um pouco o comportamento. Uh, me compliquei, o ideal não era esse, agora vai ficar muito difícil, o ideal é sempre ficar no, tá ali em cima né, pra não ficar muito complicada. Distrair um pouco a peça. Voltamos aí pra área de conforto. A gente conseguiu se manter aí por cima dele. Feito. Só ficar pulando na cabeça dele o máximo que dá e nunca cair. Aí você faz isso aí, ser sucesso. Tá tudo certo aí, vai ter um pouquinho de história. Tá, acho que ele está vindo, deixa eu fazer a parte da profecia dessa vez. Me inclua fora dessa, você faz o que quiser. Hum, e com isso você passou no teste de poder. Tá, e agora? Para cumprir a profecia agora você deve saltar para um teste de fé. Saltar? Saltar sim? Eu entendi. Bora, teste de fé. Salto, salto de fé. Faz sentido não. Ah, só pula de uma vez. Qual é? Eu estava tentando criar um momento épico aqui. Agora, herói Cida, sua coragem e esperança há esperança e suas forças ao propósito. E então mergulhem em seu destino para acender como o único verdadeiro mensageiro. Vamos lá. Pula. E agora? Coisa muda. É muito legal a ideia que esses caras tiveram. Olha lá. O gráfico melhora. Ele vai de 8 bits para 16 bits. Vamos do NES para o Super Nintendo. Mega Drive. Aí muda tudo, tá vendo? A gente sai do templo. Do templo para ir para uma outra área aí. Que eu acho que nem precisa. Nem precisa avançar já deve estar salto. A gente vai concluir a gameplay por hoje. Essa área também é meio enjoadinha. O chefe é terrível. Para mim é o pior chefe do jogo disparado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Adowne de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. A gente vai jogar The Message 8 completo. Tentar, né? Pouco atrasado a gameplay, mas vai. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a miséria. Api... 1 2